Música É o zário de Nossa Senhora, é o zário que me guia, é o zário que balança, é o zário que balança, é o zário que maria. É o zário que me guia, é o zário que balança, é o zário que maria. É o zário de Nossa Senhora, é o zário que me guia, é o zário que balança, é o zário que balança, é o zário que maria. É o zário de Nossa Senhora, é o zário que me guia, é o zário que balança, é o zário que maria. É o zário que me guia, é o zário que me guia, é o zário que me guia, é o zário que balança, é o zário que maria. É o zário que me guia, é o zário que me guia, é o zário que me guia, é o zário que maria. Sou comadreiro, sou comadreiro sim, sou comadreiro, sou comadreiro sim, eu vou ensinar o meu pai, meu pai ensinar o meu pai, meu pai ensinar o meu pai. Sou comadreiro sim, sou comadreiro sim, meu pai ensinar o meu pai, meu pai ensinar o meu pai, meu pai ensinar o meu pai. Sou comadreiro sim, sou comadreiro sim, sou comadreiro sim, eu vou ensinar o meu pai, meu pai ensinar o meu pai, meu pai ensinar o meu pai. Sou comadreiro sim, sou comadreiro sim, sou comadreiro sim, eu vou ensinar o meu pai, meu pai ensinar o meu pai, meu pai ensinar o meu pai. Sou comadreiro sim, sou comadreiro sim, eu vou ensinar o meu pai, meu pai ensinar o meu pai, meu pai ensinar o meu pai. Sou comadreiro sim, sou comadreiro sim, eu vou ensinar o meu pai, meu pai 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 ensinar o meu pai Tchau. Tchau. Tchau.